Música Olha que o seu desenho legal, super produção dedicada aí, cebola 5 estrelas em 5 anos então aí no ramo de compra e venda então, de Lebo Regis para todo o Brasil, cebola 5 estrelas. Aô, potência! Enquanto a concorrência vende duas cargas aí, o Marquinhos vende 20, amigão, vai ver. Quem tem potência, nós encorajamos, hein? Música Cebola 5 estrelas aí, com certeza a mais qualificada região, hein? E o galpão mais qualificado também aí é de ouro. Pensa num galpão gold. Música Galera que não vence vender cebola, amigão, será que tem pressão? Fique tranquilo. Música E agora show de dia pra dar zinha na concorrência. Não, quieta. Música Fala baixa. Música Abraço a galera de Campos Novos aí, galera de Freiburg. Música Galera de Caçador afora em toda a região, amigão. Música Cebola 5 estrelas tá junto com vocês. Música Música Potência Música É, nós aqui DJ Vang, juntamente o Marquinho e o André, hein? O Ombro Valmete, cabuloso. Música Será que o menino aqui carrega? Música Música O Brasil afora, amigão. Aqui DJ Vang, diretamente aqui do galpão. Cebola 5 estrelas para todo o Brasil. E a galera da Lida e Bela Santa Catarina, hein? Música Música